Seguinte, o Barcelona tá fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos, né? O time tá em Miami treinando. E ontem, durante um treino, rolou quase uma briga entre o Neymar e o Semedo, que é um lateral que chegou recentemente ao Barcelona. Confira na reportagem. As imagens foram feitas de longe por um torcedor que acompanhava o treino do Barcelona em Miami. A briga foi entre Neymar e Nelson Semedo, lateral que chegou recentemente no Benfica. E o bicho pegou, hein? Se não fosse o Masquerano e o Busquets, a coisa seria bem pior. E a vida do Neymar? Tá difícil, né? Ele precisa fazer uma escolha. Morar ou não morar em Paris? Eis a questão. O Barcelona não quer vender o Neymar, mas o Paris Saint-Germain quer comprar de qualquer jeito. Tá disposto a pagar a multa recisória de 812 milhões de reais. É quase um bumbi. A gente não tem nem noção de quanto dinheiro é isso. E aí a decisão tá na mão do Neymar. Se ele disser sim, o PSG deposita a grana. Se ele disser não, fica tudo como tá. Mas, na boa, não é uma decisão fácil, vai. O Neymar tá no Barça desde 2013. Já ganhou tudo. O Espanholzão, a Copa do Rei, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes. E ainda faz parte do maior trio de ataque do planeta, MSN. Daqui a 100 anos o pessoal vai falar assim, lembra daquele em Barcelona do Suárez, do Neymar e do Messi? Então. Por outro lado, o Paris Saint-Germain tá montando uma sucursal brasileira. Ou seja, uma mini seleção do Tite. Já tinha Thiago Silva, Thiago Mota, Lucas, Marquinhos. Aí o Daniel Alves chegou. E agora tá todo mundo esperando o Neymar. E com a treta de ontem, tudo leva a crer que, independentemente de quem tem razão, o craque não tá mais confortável no Barça. Tirou o colete e na saída chutou uma bola, depois chutou outra. Ei, Neymar, hein? Se a vida tá difícil pra você, imagina pra gente.